Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse sábado, 6 de agosto, agora na Espanha, 10 horas e 44 minutos, no Brasil, 5 e 44 da manhã. Gente, a BTC respeitou religiosamente a mediana do canal de Keltner. Vocês vejam que os candles do dia 3 de agosto e 4 de agosto estressaram a mediana do canal de Keltner. O candle do dia 4 chegou a fazer um pavio protuberante para baixo da mediana, em 22 e 400. Rapidamente, o candle do dia 5, sexta-feira ontem, avançou de volta para cima da mediana do canal de Keltner. E agora a gente desenha um candle comprador que tudo indica que deve ir testar a linha superior da nuvem, que se confunde com a projeção aqui dessa canaleta virtual de alta, a projeção da aresta superior. Na projeção de 26 períodos, a nebulosidade está ganhando espessura esverdeada, o que é muito bom. As três linhas do canal de Keltner já iniciaram essa emborcadura de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Já já elas devem cruzar de baixo para cima a linha superior da nuvem. Na banda de VWAP mensal, nesse momento, a gente está superando a linha d'água, essa linha amarela, que é a linha, essa linha amarela é o patamar de virada da VWAP mensal, que estava se comportando como uma resistência. A gente está tentando superar 23 e pouquinho, agora a cotação está 23,174. No nosso gráfico das VWAPs, a gente está promovendo a explosão ascendente em decorrente dessa acumulação de caráter triangular, que vem se desenhando desde 26 de julho. A gente estava perdendo a amplitude movimentacional e agora a gente está se desdobrando no que pode ser o início dessa explosão ascendente que vai buscar a mediana, não, a VWAP anual, que se confunde agora com essa camada congestional ali no patamar entre 28 e 31, 32 mil dólares. A gente vai ficar, muito provavelmente, aprisionados um tempo aqui nesse patamar, que deve se comportar como uma brutal resistência, a gente deve formar uma onda 2 e numa onda 3 buscar essa camada congestional subsequente na faixa de 38, podendo bater até 40 mil dólares. Lembrando, gente, que a BTC não fica muito tempo distante da VWAP anual, a gente está já a 108 candles de um dia distante da VWAP anual, o último afastamento descendente a gente ficou 74 candles de um dia, 74 candles, e no último descendente e no último ascendente a gente ficou 64 candles de um dia, ou seja, a BTC está fazendo hora extra em termos de afastamento da VWAP anual, que está ali no patamar um pouquinho acima de 30 mil e, em termos de longevidade, já está mais do que na hora de retornar em direção à VWAP anual. Gente, na Seara dos... Ah, no nosso gráfico semanal, a gente nesse momento está acima da MM200 no semanal, que foi justamente a MM200 que aprisionou durante um bom tempo a BTC ali nesse patamar dela, ficamos até um bom tempo abaixo da MM200 e agora a gente está superando de baixo para cima. Na Seara dos fatos, o Vitalik Buterin diz que a mineração da Ethereum Classic, a ETC, não vai afetar a fusão dos dois consensos para a criação da Ethereum Merge. A mudança do software na cadeia vai deixar a Ethereum Merge, que vai ser a ETH 2.0, em termos energéticos mais eco-friendly. E ele exorta os titulares, os detentores de hardware necessários para minerar a ETH hoje, que ainda é Proof of Work, que migrem para a ETC, para a Ethereum Classic, que vai seguir com o consenso à base de Proof of Work. E a ETH que a gente conhece hoje vai migrar para a Ethereum Merge, que vai ser a ETH 2.0. E a CME Group, que é a maior operadora de futuros de commodities e agora de Bitcoin e Ether, vai lançar futuros de BTC e ETH contra euros até o final de agosto. É mais liquidez no mercado de futuros cripto. E investidores institucionais e grandes traders veem a BTC a no mínimo 32 mil dólares ainda esse ano. Agora que está se desenhando claramente um fundo, todo mundo agora fica especulando até onde a BTC pode chegar ainda em 2022. Mas o fato é que já é um consenso entre traders e analistas no sentido de que a BTC já desenhou o fundo dessa história correcional. E Taiwan avisa que a China está simulando um ataque à ilha principal com exercícios envolvendo munição real. Segundo o alto comando militar de Taiwan, os militares chineses estão sim simulando um ataque à ilha principal, o que pode acontecer a qualquer momento. E já é o segundo cientista russo preso por traição. Cientistas russos envolvidos no projeto de desenvolvimento de mísseis hipersônicos capazes de transportar ogivas nucleares. Então agora já é o segundo, um tribunal distrital de Sovetsk determinou a prisão de Dmitry Coker, pesquisador do Instituto de Física da Academia Russa de Ciências, e já é o segundo, ou seja, a Rússia está nessa paranoia de não ter a tecnologia hipersônica nuclear compartilhada com ninguém, principalmente com os Estados Unidos, que saíram atrasados nessa corrida hipersônica nuclear. E muitos países do G20 não estão aceitando a liderança dos Estados Unidos no sentido de isolar Rússia. E o capitaneado, principalmente pela China, essa tentativa do G7 de isolar a Rússia economicamente não convenceu inteiramente o grupo dos 20, principalmente o Brasil, que se negou a impor sanções e embargos econômicos à Rússia. E os BRICS, de uma maneira geral, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não aderiram a esse chamado norte-americano, vamos colocar assim, no sentido de embargar economicamente a economia russa. E tudo isso acaba permitindo que o Putin permaneça financiando a sua guerra ad eternum. Vamos ver como isso vai se desdobrar, o mundo está se transformando num barril de pólvora. Agora esse imbróglio entre China e Taiwan pode sim ter consequências mais sérias. E o fato é que nesse cenário apocalíptico, Mad Max, um horizonte tão turvo como está nesse momento, em termos geopolíticos e financeiros, na minha leitura, a BTC vai caminhando muito bem, resiliente, em direção ao nosso próximo alvo, que é aqui o patamar dessa camada congestional, que agora coincide com a VWAP anual entre 30 mil e 32 mil. A Web2, que é responsável por boa parte do market cap da Nasdaq, foi icônico ontem ver a Nasdaq caindo mais de 1% e a BTC ali subindo quase 2%. Talvez o mercado esteja virando a chave e reprecificando essas big techs que aprisionaram o tráfego de dados e riqueza em nível planetário por quase duas décadas. E agora o mundo se vê diante da possibilidade de dados e riqueza para chegarem de forma alforreada, livre na Web3, sem esse ruído e sem essas taxas do iOS, que já valeu 3 trilhões de dólares e agora deve sangrar, continuar sangrando para que esses trilhões migrem para a Web3, onde tráfego de dados e riqueza vão transitar de forma livre. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o ADA, XRP, Shiba Inu, fiz Luna, Luke ontem, vou ver se dá tempo para fazer hoje. Vou fazer End sem falta hoje e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.